Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Tio John E hoje o Tio John vai fazer um pequeno tutorial, porque ficou faltando no vídeo do MD Play Eu ensinei pra vocês como ele funciona, como ele roda, os jogos, o cartão SD Eu ensinei tudo isso aí pra vocês, porém ficou faltando, e as pessoas me pediram aí nos comentários Como eu faço pra botar as ROMs no cartão SD, pra depois colocar nele e ele reconhecer Não é nada muito complicado, mas é sempre bom a gente dar essa explicação, né? Porque é bem interessante, existem alguns procedimentos que são feitos, entendeu? A princípio vocês tem que ter o cartão SD, que é esse pequenininho aqui, de 1GB, 2GB, o que você tiver E mais esse adaptador aqui, né? Porque a entrada dele é daquela grande Esse adaptador geralmente vem junto com esse cartão Então você vai usar ele, pra poder usar no seu MD Play Abaixa assim, né? Ao contrário Colocou, pum, ligou o videogame, ele vai aparecer aqui, né? Como eu expliquei no outro vídeo Ele vai aparecer ali os jogos da memória Mas também vai aparecer a opção pra você ver os jogos do cartão SD Aqui, ó Tá aqui os jogos da memória Você botando pro lado Até achar aqui a opção SD Achou a opção SD, é só clicar com Start E ele vai automaticamente começar a ler Após ele ler Vai aparecer os jogos que estão no cartão SD Como vocês estão vendo ali Nenhum deles tem aquela thumbnailzinho, né? Que aparece ali a foto do jogo Só nos jogos originais Que estão na memória do videogame Que aparece Essa feature, né? Esse detalhe Mas você pode botar vários jogos Inclusive ele lê jogos Jogos hacks, né? Como esse aqui, o Sherry Perils Jogos hacks, né? Jogos que estão sendo feitos aí, né? Pela comunidade do Mega Drive E sendo lançados de graça aí no mercado Pra as pessoas baixarem Então o que acontece? Eu vou ensinar nesse vídeo pra vocês Como você faz Pra fazer esses jogos Como transfere os jogos pra dentro do cartão, tá bom? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo E a gente vai ver ali no computador Como é que faz pra transferir Como é que cria uma pasta O que você tem que fazer Tá ok? Vamos lá pra ver essa parte agora Fala galera Estamos aí, ó Aqui vocês estão vendo, né? O cartão que eu uso no meu AMD Play, né? Vocês vão precisar remover O cartãozinho que tá aqui dentro, né? Do adaptador E vão precisar de um acessório É um pequeno acessóriozinho Que não custa mais do que 10 reais, cara É um adaptador de SD Card Ele transforma aqui, ó O SD Card Praticamente num pendrive Vocês estão vendo? Aí ele pode ser usado como Um pendrive Pra você poder ligar no computador Caso o seu computador não tenha entrada Pra esse cartão SD Então você vai precisar desse leitor de SD Card Tá bom? É um acessório muito barato Custa entre 5 e 10 reais E você vai precisar dele Pra poder botar O seu cartão SD no computador Vamos lá ligar no computador Você liga ele em qualquer saída Entrada SD do seu cartão Do seu computador E está aí, ó Estão vendo? Já reconheceu Aqui está o meu cartão, ó Vocês estão vendo? Com tudo que tinha dentro dele Deixa eu fazer esse atalho Aqui tem uma pasta temp Porque o próprio cartão Ele já cria O próprio videogame Quando você coloca o cartão dentro dele Ele já cria esse arquivo temporário Aqui E aqui, ó Vão estar todos os jogos Que estão no meu cartão Estão vendo? São mais ou menos Quantos jogos aqui? 547 jogos Que tem nesse cartão Eu, pra facilitar a vida de vocês O que eu fiz? Eu peguei todos esses jogos Que estão aqui nesse cartão E zipei eles pra vocês Eu peguei todos os jogos Que tinham nesse Meu cartão de memória Que eu uso no meu MD Play Converti eles pra um formato Zip, né? Ou RAR Você pode abrir qualquer programa Ou em RAR aí 7-Zip Que vai abrir ele E botei também um pequeno tutorial aqui Um texto Um pequeno caixa de texto aqui Pra explicar bem Bem calmamente O que você precisa fazer Então está aqui tudo bem Caso você tenha perdido alguma coisa, né? Então está aqui ele explicando Formate o cartão Para o formato FAT32 É a primeira coisa que você tem que fazer Pega um cartão novo, né? De pouca memória De 1 ou 2 GB Formata ele pro arquivo FAT32, né? É isso aqui, ó Você vai clicar No disco removível Clicar com o botão direito Formatar E aqui você vai escolher, ó O formato meu já está No arquivo FAT32 Entendeu? Então não precisa fazer de novo Você botou E bota em iniciar Feito isso Ele vai limpar tudo Que está dentro do cartão Aí sim O que você vai fazer? Você vai baixar O arquivo que eu estou enviando Já postei aqui no Mediafire Esse arquivo, tá bom? Ele tem 407 MB E 97 Cabai disso aqui Acho que é isso Então a gente vai pegar Você vai baixar esse arquivo aqui no Mediafire Que é um servidor fácil Grátis Mole de mexer Basta clicar aqui em download E ele já vai começar a baixar Você vai transferir Você vai transferir para a sua área de trabalho Vai deszipar esse arquivo E vai ter essa pasta Com todas as ROMs deszipadas As ROMs não podem estar zipadas Isso é muito importante O cartão Esse arquivo que eu estou enviando para vocês Só o arquivo inicial A pasta está zipada Mas os jogos estão todos deszipados Então você pode ficar tranquilo Basta deszipar Essa pasta game.rar Você vai ter essa pasta game Deszipada E dentro dela vai ter todos esses jogos O que você vai fazer com ela? Você vai pegar ela Com o botão direito do mouse Copiar E vai jogar para dentro do seu disco removível Com o botão direito Colar Só isso Espera ele colar para dentro do cartão Feito isso, você vai lá Remove o cartão De forma correta ali Remover hardware com segurança Clicando com o botão direito E Tirar Normalmente Tirar tudo Você vai remover Aquele do computador Vai remover Ele do adaptador Vai colocar No seu adaptador E vai espetar ele Assim de costa No seu MD Play Essas ROMs também Poderão ser usadas No novo Mega Drive Que vai vir Inclusive eu já tenho Outro cartão Com outro adaptador Assim preparado Já só esperando O meu Mega Drive Novo da Tectoy Chegar Tá bom? Aí é só você fazer a festa Aí Colocou esse cartão Ele vai reconhecer Tudo ali na hora Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida É só mandar aí nos comentários Tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo Claro, se você gostou Deixe o seu like E caso você não esteja inscrito Se inscreva também No canal do Tio John Tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo Um grande abraço aí pra vocês Tchau, tchau Tchau